E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Dead Cells Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Estou aqui no início, no dia de hoje, não tive muito tempo para jogar Mas é o seguinte O pessoal falou para eu dar uma lida aqui de novo e ver se tem algum outro item que me interessa Eu estou usando o brinde de sangue Eu dei uma lida nos outros Não parece que os outros combinam com o meu jeito de jogar Entendeu? Eu dei uma boa lida Então, talvez, esse aqui é o amante de toxinas O veneno me cura Será que esse é melhor do que o brinde de sangue? Esse aqui eu nunca testei ele, não Veneno não te afeta mais Na verdade, ele irá te curar lentamente Enquanto você estiver em contato com uma nuvem de gás ou poça de veneno Né? Então, mano É que ele vai curar lentamente Tem isso também, lentamente Será que funciona um deck disso aqui? Já os outros Tipo esse aqui, o primeiro ataque Enquanto é invisível é uma tarefa instantaneamente É que como é que eu fico invisível? Eu tenho que pegar o amuleto lá que fica invisível E é difícil eu encontrar esse amuleto Né? Daqui do baú meu de suado É... Eu vou tomar o dobro de dano Aí é brincadeira Danos pesados Congelamento eu não uso muito, né? Isso aqui é interessante, ó Reduz o tempo de recarga de habilidades para um segundo Né? Era isso, mano Eu posso testar esse daqui, galera Amante de toxinas Mas aí, pra eu testar esse amante de toxinas É a primeira vez que eu vou usar um diferente do que eu tava usando Eu tenho que ter coisa Olha lá, ó Emitir uma nuvem tóxica Quando você recebe dano Né? Ou seja Quando eu receber dano Eu vou me curar também Por conta Da habilidade Mas a questão é a seguinte É... Tá escrito ali que irá me curar lentamente Então não sei qual é a velocidade dessa cura É lenta, né? Né? Enfim Mas tipo Talvez não seja o suficiente A gente pode ver Certo? Aí aqui, mano Olha Dos que eu tô vendo aqui Vou pegar a torreta ali Eu posso fazer um deck de veneno, galera Posso fazer um deck de veneno Né? Tipo, pegar aquela arma lá Que eu gosto muito das garras Gosto muito das garras Ela envenena inimigos Show Usar isso aqui Aí vem aqui E vem aqui Olha lá Envenena também Isso aqui, né? Vamos ver se a cura é boa Será que é boa a cura? Eu não vou ter a cura Mas por bater nos inimigos, né? Tem que ser rápido, hein? Bora Eu tenho que ser rápido Continuar com brutalidade Se bem que Aquela arma minha que envenena Ela é de tática Aquela Que eu teleporto Pra trás do inimigo Eu gosto muito dela Aí eu faria um deck de torreta De veneno Na tática Se não der muito certo Se ficar pior Se ficar pior do que o que tava A gente volta pro que tava Só que eu tenho que ser rápido aqui Porque a barrinha ali Vai crescendo, né? Ó, vamos ver a cura Olha Rapaz, a cura até é boa demais Olha lá Rapaz, a cura é boa, hein? Isso aqui é de Elite Olha a cura Como é que é boa Ó Dá uma curazinha maneira, hein? Veneno não te afeta mais Mas aí se não me afetar Eu não vou me curar, será? Eu prefiro a nuvem tóxica ali A cura é bem boa, hein, galera A cura é bem boa A questão é que eu não posso levar tanto dano Senão a cura não vai dar conta Olha lá Olha a cura 59, 60 Olha, interessante Vamos continuar a ver se Vai ser o suficiente pra nós Claro que eu não vou levar dano de propósito, tá, galera? Isso aí eu não vou fazer, não Agora Eu tô levantando aqui porque eu sou ruim mesmo Você pode ter certeza, né? Não é de propósito isso aqui não Meu Deus do céu Ó, pega a cura A gente faz um deck de veneno, mano Pode vender isso aqui Aqui em cima a gente faz isso Ó, já vai curando Mano, interessante, hein, galera? Bem interessante Não vou pegar esse não Porque eu preciso emitir uma nuvem tóxica ali A verdade é essa Já isso aqui eu deixo Realmente vai ter opção A gente vai ter opção de deck Tipo, a gente pode fazer esse aqui A gente pode fazer aquele Aquele da Do sangramento lá, né? Pode fazer ele também Eu não tô tomando dano de propósito aqui não, galera Você pode ter certeza, tá? Porque o cara aqui Acabei de entrar no jogo E não tô tão aquecido assim Mas até que tá valendo a pena Tomar esse dano Porque eu acho que eu tô curando Mais do que levando dano Né? Bem interessante É... Vamos lá pra baixo Então, né? Seguir A exploração É a primeira vez Que eu mudo Nosso aspecto ali, né? Ah é, tem outra coisa também Tem outra coisa O pessoal falou Com relação a levar dano Quando eu precisar levar dano De propósito Tem aquele frasco Vocês lembram daquele frasco vermelho? Que ele me causa um de dano Vocês lembram? Exige aquele frasco aqui Olha que beleza Que me causa um de dano Mas eu acho que ele é de brutalidade Eu acho que ele é de brutalidade Aí se eu pegar ele Eu vou tomar um de dano Né? Aí é brincadeira Calma Boa Aí se eu pegar o frasco Né? Eu tomo um de dano só E já ativo A cura Que eu vou estar com o negócio lá de cura Com a aura ali Graças também, lógico A esse amuleto que eu estou usando Que é ele que está me dando essa Essa aura aí De veneno Se não fosse ele Eu não estaria me curando Tem também Torretas Que quando você Lança elas No campo Elas Lançam também A nuvem Tem que pegar essa habilidade Nas torretas também Vai ser bom Vamos ver se Eu consigo Tomei um dano aí Bem tomado A verdade é essa Mas dá pra seguir Por enquanto Então aqui eu vou voltar Pra tática Por enquanto Tá galera? Aqui é um teste Que a gente está fazendo De uma nova Modo de jogar E vamos ver se vai funcionar Ó É obter itens Categoria tática É Vamos lá Ó Mais 80% de dano Em um alvo envenenado Vou pegar Vou vender De resto Eu não vou pegar não Aqui ó Esse aqui que eu queria Envenena vítimas Só que eu não vou pegar agora Sabe por quê? Eu vou esperar passar uns Uns níveis Aqui Pra gente poder Pegar eles já Um nível mais alto Entendeu? Tipo Quando eu tiver um nível Antes de enfrentar O O porteiro E agora essa arma aqui Ó Já é muito boa Eu usei ela várias vezes Quando tiver um nível Esgoto causa Esgoto causa Quer ver ó Em contato com uma nuvem de gás Ou poça de veneno Poça de veneno Acho que se eu for para os esgotos Pisar naquela água lá Eu vou me curar Né? Vou me curar naquela água Pode ser bem interessante Tá? Por enquanto vamos seguir Na esplanagem dos condenados Que é um local que a gente já conhece Estou jogando nos últimos dias Vamos ver Mudar um pouco a estratégia Ver até onde a gente vai Estou gostando da cura Achei uma cura bem alta Achei que seria bem mais lento Mas vocês viram que A nuvem de fumaça Deu uma baita cura Pô Eu voltei para a brutalidade Né? Voltei para a brutalidade Quer dizer Para a tática Primeiro eu vou pegar o Wigdar Aqui eu não vou fazer nada não, tá? Por enquanto nada Não pretendo Quero guardar essa grana Por um tempo Para comprar itens já mais fortes Vamos ver se dá certo Né? Achei interessante a cura, véi Será que A cura acumula? Tipo Se eu levar dano Vai aparecer a fumaça lá E se eu jogar uma torreta Que lança essa fumaça Será que vai acumular A cura? Porque vai dar mais fumaça Né? Talvez acumule Aí se acumular, meu parceiro Vai ser cura dupla Eu torcei muito para acumular Se não acumular Vai ser meio triste para nós Eu estou bem lento, véi Ainda bem, mano Quase que o bichinho explodiu aqui, véi Cheguei, grandão Cheguei, meu parceiro Bora Estou com a vida baixa, né? Tem que dar um jeito de curar, véi Tem que achar o inimigo de elite Para a gente poder Diminuir a barrinha ali, ó Bom, aqui eu vou aqui E bora Até que a gente está vivo por um tempo maneiro já A barrinha está muito alta Está legal essa barrinha, não Pode vender Vou do meu jeito aqui A gente dá um jeito de diminuir a barrinha depois Tem que destruir isso aqui primeiro, ó Peraí, sai de perto Boa Bora Coloca aqui Tenta chamar a atenção deles para cá Não lançou outra Olha Você matou um trabalhador infectado com seu próprio barril Fala dele Fiz um combo, meu parceiro Ele usou do próprio veneno Que maneiro A parte boa, galera Vocês estão vendo que eu não estou levando muito dano, né? Toda hora eu levava dano no outro deck Claro que eu podia curar toda hora, né? Só não estou curando toda hora agora Porque eu não estou levando dano Se eu tivesse uma torreta com a habilidade De gerar uma nuvem tóxica quando colocada Eu já estaria com a vida cheia Sem certeza, né? Vamos ver se eu encontro uma torreta com essa habilidade aí Estou achando interessante Este deck Questão agora Ah, não, não, não Você não Questão agora É essa barrinha crescendo E não para de crescer Meu Deus do céu Dá a pena virar elite Boa A barrinha não para, meu parceiro Bora Mas, beleza Estou achando interessante o deck Estou achando bem interessante Este jeito aí Olha ele aqui Olha ele aqui Sei lá, velho Meu jeito agora Ele pode ser bom, velho Se eu arrumar uma torreta Que gera Uma nuvem de veneno Eu posso prender o bicho Com o machado Gerar nuvem de veneno Fica de boa Né? Vamos fazer o seguinte Mantenha ele na mochila E vamos embora Calma Segura aqui um pouquinho Não estou usando aqui O que? O que houve? Alguém virou elite Para você Isso aqui é a cura infectada? Não? Que beleza, hein Muito obrigado Espera aí Espera aí Fica aqui na nuvem É que eu estou jogando errado Eu quero destruir um boneco ali embaixo Boneco chato Finalmente Hoje não, bichinho Cura, 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 cura Não é possível esse bicho aqui, velho Mano, o bicho lá em cima E o bicho está atirando igual um louco, tá? 27 Vamos parar de atirar, cara? Vamos parar? Ou nada, né? Se você quer atirar Calma Eu gostei do deck Gostei muito do deck Mas eu preciso da torreta aqui, tá ligado? Que gere o negócio da que eu falei Uma nuvem tóxica Mano, não para de aparecer bicho igual você não, cara Não é possível Finalmente livre da peste Tentar diminuir essa barrinha aí agora Pode vender Vamos aqui Aqui eu não vou quebrar, não que eu já sei o que tem Aqui A gente vai de tática Mano, eu tô pegando errado, né, galera? Tô pegando brutalidade, velho Eu peguei brutalidade sem querer? Nem sei Eu quero é tática aqui, ó Passar a pegar só tática Talvez eu não tinha opção de pegar tática Vamos ver o que nós temos aqui Vamos ver o que nós temos aqui Pega aqui Tática Tática Envenera o inimigo Me dá uma torreta Que gera uma nuvem tóxica Qualquer habilidade que gera uma nuvem tóxica Me ajudei Cobre o chão com óleo, não Qualquer uma só pra eu me curar Gera uma nuvem tóxica É isso Pega, vem aqui Aí o que a gente faz agora? A gente vem aqui, ó Ó Sou E é cura infinita Só que aí dura um tempinho, né Mas agora eu posso Tipo, agora eu posso me curar de boa A barrinha não tá crescendo Porque Eu já estou livre da peste, né Também cresceu demais, tá, galera? Aquele tanto que ela cresceu ali Foi muito Foi muito Vai dar ruim, velho Demorei muito Mas olha que beleza Se eu ficar só parado Pura também do mesmo jeito, né Ou não? Não, olha lá Tem que movimentar, ó Tem que movimentar Bom saber No próximo local que a gente vai agora No próximo local que a gente vai agora Tem o vendedor Que ele vende aquela poção Que diminui 30% da barrinha Já fui em tudo aqui Não vou comprar nada no mercador aqui agora Vou comprar o próximo Aí, mano A barrinha, mano Tô sentindo que ela vai chegar no final, velho Eu vou tentar ser mais rápido Porque agora a gente tá com aquela habilidade lá Que gera a nuvem tóxica Né? Rapaz, eu nem vi Tô louco Joguei muito aqui, rapaz Tô louco Joguei demais Eu nem vi que eu cheguei a 60 kills Primeira vez, tá? Primeira vez que eu chego a 60 kills Jogando com 5 células ativadas aí Eu estava precisando de um dano de projéteis reduzido Ainda vem com a nuvem Pô, nem queria, velho Pô, esse aqui foi bom demais, hein Esse aqui foi bom demais Mano, foi muito bom, velho Eu nem vi, galera Que eu cheguei a 60 kills Mano, eu cheguei Eu fiquei muito tempo De tomar dano mesmo É, teve uma parte que eu falei, né Que eu não tô levando tanto dano Joguei, fala dele É Não vou gastar, tá? Não vou, por quê? Nesse próximo mapa agora Eu vou tentar comprar Torreta Nova Principalmente com a habilidade de veneno Mais 80% de dano em veneno Principalmente Gerando nuvem tóxica Né? Agora a gente tá com Mano, deixa eu pensar Iguidar Não existe habilidade que gera nuvem tóxica, não, né Acho que não vai ter mutação que gera, não Aumenta sua vida em 6% Toma aí, pronto Vai ser tática a minha tática Então Eu vou de pé de corvo Porque pé de corvo eu uso toda hora Toda hora que eu fizer o movimento eu vou usar Gostei muito de pé de corvo, vai Depois eu vou pegar sem misericórdia Sem misericórdia Galera, eu já estou aqui há 39 minutos, vai Ó Menos 30% Já ajuda Vai dar uma ajudazinha E Vamos lá no vendedor agora É que na verdade não vai, né Não vai, não vai Não vai ser Não vai ter nada de interessante pra nós ou não Infelizmente Só tem um vendedor aqui Tem dois vendedores Nesse mapa Um Ele é de cura E o outro Ele é de Item ali mesmo Então Eu já vi esse daqui de item Não vai ser útil pra gente não E o negócio trocou ali, né Peraí, ó Destroca aí, valeu Eu acho que eu não vou usar o machado Agora não, vou Machado prende o porteiro Deve prender Porque Se ele prende o Beholder Vocês lembram que eu enfrentei o Beholder Ele tá uma prendidinha no Beholder Tem que prender o porteiro também Não é possível Né Bom Vamos lá então Vamos tentar enfrentar um boss hoje mesmo É a saída da ponte Lá embaixo Bora Pescoço tá doendo Tamo muito bem, velho Tentar passar do boss aqui sem Usar poção Até porque a gente vai ter a cura da Da nuvem Que eu não vou gastar Agora aqui eu vou gastar Vou ter que colocar S Principalmente nessa torreta E nesse item aqui O resto eu não vou colocar Já aqui eu vou de sem misericórdia Sem misericórdia Aí Vambora Tem que ser rápido Tem que entrar e já batalhar Vou tentar prender ele no machado Eu não sei se prende ele Eu vou Testar pela primeira vez Deve prender sim Porque prende o Beholder Se prende o Beholder Não prende esse boss aqui Tá errado Vamos ver Olha lá Prende bem pouquinho Prende ou aprende bem pouquinho Calma Tá vendo Ele enraiza Olha lá Na verdade Prende um tempo bom até É que parece que ele se movimenta um pouco Eu nunca passei esse boss sem levar dano Será que vai ser a primeira vez? Será? Agora que começa o problema Ok Olha Ele não conseguiu por causa do machado Interessante Fiquei meu parceiro Não Tá Acontece A gente não ia ganhar nenhum prêmio mesmo Porque eu acho que quando você usa aspecto Não dá não O pessoal comentou isso Calma meu parceiro Pega essa nuvem intoxica aí pra nós Olé Ronaldinho só que Tá lento mesmo Porque minha torreta também tá bem fraquinha Minha torreta é bem inicial Eu queria pegar uma torreta melhor Já com a habilidade de Gera nuvem intoxica Mas Não peguei Não consegui Mano Foi muito bom Muito bom Tá Foi um desempenho muito bom Pega aqui Pode vender isso aqui Pega Pega E vende Beleza Tô gostando hein galera Tô gostando Desse negócio da nuvem intoxica Se eu tivesse passado aqui E tivesse tomado um dano Vamos supor que eu perdi metade da vida Aí era só eu vir aqui E pronto Cura aqui Fica aqui de boa curando E continua Né Bem interessante esse deck Eu acho ele mais seguro Sem contar que Pensa só A nuvem de veneno Ela tá causando dano no inimigo também Ela tá infectando o inimigo Então ela me cura ainda Tá ligado E eu ainda não sou atingido por veneno Né Não sou atingido Tá escrito ali ó Veneno não te afeta Olha que beleza Mano Essa habilidade é boa demais Né Ó vem aqui ó Olha aqui ó Já acabei aqui Agora tô aqui ó Coloca aí pronto Perfeito Valeu a pena ter chegado aqui Agora qual é o meu objetivo Eu não pretendo jogar em off galera Amanhã No vídeo de amanhã Eu vou estar aqui Junto com vocês Nesse local aqui Nós temos que ir pra cá Não é Deixa eu ver aqui Aldeia das Palafitas Aí é o seguinte Tem a Aldeia das Palafitas E a Torre do Relógio Eu preciso encontrar Nessas duas Uma Torreta mais forte De preferência Uma Torreta Que Gere uma nuvem tóxica Ou até Essa árvore aí Que gera uma nuvem tóxica Mas mais forte Entendeu Ou até aquela outra Torreta Tem duas Torretas Aquela outra também Se vier com Gere uma nuvem tóxica Também ajuda Mas eu preciso trocar Meus itens secundários Ali que já estão fracos Certo E minha arma principal Também preciso Estamos com 11 mil Guardamos pra isso Beleza? Então é isso Vou deixar do jeito Que tá aqui Tô gostando Tô bem seguro Tem que bolar um deck De veneno Tem que colocar veneno Ali no machado Veneno na Torreta Se a gente achar uma Torreta Com 80% De veneno De dano Em inimigos envenenados Já faz uma diferença gigante Né? Então é isso Não vou jogar em off Vou deixar do jeito Que tá aqui A gente joga amanhã A barrinha Eu acho que vai crescer Vou tentar ser rápido Mas sei não Beleza? É isso Tô feliz com esse deck aqui Vamos ver se a gente consegue Ir longe com ele Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo